Campanha super ofertas, é válida todo o final do mês aqui no Cell Shop Duty Free. Como é que funciona isso? Produtos especiais específicos vão estar com super desconto. Vamos começar falando da Milka. Claro que todo mundo já conhece esse chocolate, né? Gostoso, saboroso, cremoso. Bom, eu não preciso falar da Milka porque ela se vende sozinha. R$ 29,90 por R$ 19,90. Nesta última semana de fevereiro, vamos estar com esses dois produtos aqui, que é o Sexy Amber, em duas versões, um amadeirado e um frutado, com desconto especial. De R$ 455,00 você vai pagar R$ 225,00. Esta marca aqui, então, se você não conhece, fica a nossa dica, que é Charriol. E é o Infinity Cell Gold. Está de R$ 355,00 por R$ 225,00. Você pode parcelar suas compras aqui nos cartões de crédito em até 12 vezes. Parcela mínima de R$ 100,00. Lembrando, mais uma vez, então, final de mês, encontro marcado aqui, super ofertas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.